Música Na reportagem exibida em junho de 2013, a superlotação e a falta de segurança já eram alguns dos problemas que preocupavam as autoridades. Aqui as fugas se tornaram rotina, não há agentes carcerários, apenas dois PMs fazem a segurança do local. Quem quiser fugir, foge. Quem quiser ir embora, vai, mas a gente quer encontrar nossa família. A decisão de interdição parcial do presídio de Maués foi do juiz da primeira vara e atende a um pedido da Defensoria Pública do Estado. Entre as justificativas está a superlotação do local, os problemas estruturais do prédio e as constantes fugas por conta da falta de segurança. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que até o início da tarde de hoje não havia sido notificada da decisão, que ainda obriga a CEAP a inaugurar em até seis meses uma unidade prisional que está em construção no município e que em 2013 também foi mostrada aqui no Ban de Cidade. Música Música